Diz o Sai-Doo, os teus modos não deixam que falo contigo. Como? Dão-me sempre time-out, mas digo desde já que tu não és ninguém em relação ao CS porque não ensinas nada de especial. Quem me dera jogar contra ti para tu saberes o que digo. És fraco e ponto. E agora vou-me dar time-out outra vez para não poder falar mais, mas não me preocupo com isso. Só desejava que pudesses jogar contra mim para ver o quão merda tu és. Enfim, mais não digo. Só espero que leias o que digo para que eu me divirta uma beca. Sidu, pensa nisto. Tu estás às 3h35 da manhã a spamar no chat, correto? Para dizeres que eu jogo mal ou que eu sou fraco ou que eu sou uma merda. O meu objetivo, como tu sabes, não é jogar bem, correto? Ou matar muito ou caralho, certo? Mesmo quando estou a jogar, o meu objetivo é explicar as coisas e para as pessoas perceberem como é que um gajo joga em equipa e o caralho. Percebes? Portanto, eu não tenho esse objetivo. Quando eu tive esse objetivo, quando eu tive esse objetivo, ainda sou dos poucos em Portugal, não é? Que teve a capacidade de ganhar o Foxy LAN, percebes? Que é uma coisa que tu nunca tiveste. Correto? Portanto, quando eu tive esse objetivo, em 6 meses toda a gente me conhecia em Portugal. 6 meses depois de eu ter instalado o CS, os melhores jogadores portugueses todos me conheciam. Porque eu ia a todas as LANs e fazia amizades com toda a gente. E jogava CS em condições. Porquê? Porque um gajo aprende num instante. Se quiseres. Correto, mano? E tu estás obcecado e queres jogar comigo porque eu sou fraco. Portanto, o teu objetivo é jogar com um gajo que tu achas que és fraco. Que é fraco. É esse o teu objetivo. É isso? Ia, com caralho. Chamam-se todos igual. É o Fodias 1, Fodias 2, Fodias 4, Fodias 5, Fodias 3. Quem é que ele é? What the fuck? É o Fodias 2. Ok. E... A K2. Mas deixou de jogar e agora é Silver 3. Ia, com caralho. Foda-se. Vou buscar as pipocas, mano. A K2 deixou de jogar e é Silver 3 e quer ver a demo. Estas demos é que eu gosto de ver. Aí eu vou carregar no play. Ah, cruno. Tu daqui já não sais. Agora também quer ver isto. Isto vai ser... Isto é a maior perda de tempo possível. Ainda ontem tivemos 3 demos espetaculares e hoje levo com esta merda nos cornos. Pá, faz sentido, não é? Faz sentido. Um gajo também não pode ser sempre a andar, não é? Puta que pariu, mano. Valeu-me Deus. Isto te promete muito, mano. Isto dá-me vontade de ir buscar o maço de tabaco. Porque isto é mesmo um gajo de centavo fumar uns cigarrinhos e beber um whisky. Valeu-me Deus, mano. Até por cima estás a jogar contra o gajo do Benfica, ou toupeiras e o caralho. Foda-se, mano. Toupeiras dentro do CS, mano. No futebol é notícia. As toupeiras são notícia. Mas no CS tens daí toupeiras os jogos todos, mano. Jogar contra uma OSP, se te pões a correr e o caralho, o gajo vai estar duas quincadas igual. Não penses. Bom crab walk. Ele mandou o coisital. Mandou o tagzinho dele. Viu que não tinha que avalar. Bem jogado, mano. Que é puta. Olha aqui. Olha aí. Como que é? Espera aí. Eu tenho que ver isto outra vez. Que merda é esta? Isto é bom demais, puta. Renuz toda a moto. Ai, caralho. Foda-se. Ai, filha da puta. O gajo está perdido. Olha aí, olha aí. Ai, filha da puta. Vai, salta. Bora. Vai, se trata. Olha agora, olha agora. Olha o gajo sentado à amostra. Foda-se. Filha da puta. Eu me fodi as três. É que era fixe de ver, caralho. Ai, aquele gajo é que a gente devia estar a ver, velho. Ai, caralho. Ai. Eu já me disse, puta. Estas são as melhores, mano. Puta que pariu, homem. Ai. Valeu-me, Deus, mano. Pá, caga nisso, mano. Dá para tudo esta merda. Dá para tudo. O rei diz que se respiu todo. Estás maluco, mano? Se eu fodi as três, sou teu fã, caralho. Vem jogar. Ai, caralho. Foda-me, mano. Oi, oi. Estes gajos inventam tudo, mano. É um CS que é outro planeta, mano. WTF, vais fazer resto de faca? Que trolinagem do caralho, é o Acron. Por amor de Deus, mano. Isto é uma estupidez, não é? WTF, meu. Oh. Smokes do Moraes, oh. WTF, meu, a sério? Baixaste o teu meito todo, mano. Hahahaha. 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 Ai, não posso, mano. Não posso. Hahahaha. Hahahaha. Ai, caralho, velho. Filha da puta. Dói, grongo. WTF, meu, a sério? Foda-se bem estes gajos. WTF. Hahahaha. Isto é demais, mano. Isto é demais, mano. É outro planeta, mano. É outro planeta, mano. O que é isto, pá? Que smoke é esta? E caralho, que eu não conheço. Eu não a mando assim, portanto não sei como é que é. Mas é capaz de estar certa. Smokes. Foda-se. 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 E a tua peirinha do caralho, onde é que este gajo veio, pá? Foda-se. Foda-se. Onde é que este filha da puta veio? O teu mate devia ter corrido atrás de ti, né? WTF, meu. Grão, estava a dar a casa dos segredos, revoltaram-se com a puta da TV. Fizeram bem. Eu já tive aqui um gajo que era o Amani. Godamani. Mico do gajo. Godamani. Das-se dois, só jogou de shotguns. O boi que matou o gajo. Mas o gajo ia matá-los de shotgun, pibs. Com uma acalma de um amigo qualquer a se marfar. Tipo, era tipo AK2 ou o caralho. O gajo era tipo Supreme. O gajo andava a correr para cima dos AK2. Os gajos ouviam o tiro de shotgun e fugiam todos, mano. Fugiam todos. O gajo ia entrar dentro do B de shotgun, mandava um tiro de shotgun, os CT cheiam todos do B e o caralho. Ninguém dava a cara para cima dele. O gajo cai alto ao shotgun. A atacar as escadas de shotgun, a matar snipers lá atrás e o caralho. Ninguém lhe acertava, puto. Os gajos não conseguem. O gajo ria-se tanto, mano. Tanto, 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 tanto. Puto, que puta de dê-me mais estúpida. Olha, eles deram lá com os silvas. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, não. O melhor gajo vai simbolo. Ah no. Ah no. O gajo é tentar fazer save porque é o melhor, puto! Mas porquê que ele tenta fazer save, meu? O gajo é uma demo que eu estou a aprender as plays e a mira, já estou a jogar muito melhor. Tive aí um gajo, não? Que era um gajo que era o Miguel não sei o quê. Uma merda assim, acho que era Miguel não sei o quê. O gajo chegou aí, Zor, tenho aqui uma demo, já vi as plays do YouTube. Bem, eu carrego, pá, vou sacar a demo, não dá para sacar a demo. A demo não dá para sacar, já tínhamos a demo marcada para a seguir, eu vou sacar a demo, pá, esta demo já não dá para sacar. E eu, ai, a ganda merda, mano. Não dá para sacar, eu mando-te já a outra. Está bem, então vai lá, escolhe aí uma para sacar. O gajo manda-me outra, bem, com uma puta de um oleque, mano. Mas o que foi engraçado é que o gajo não queria mandar a demo com o oleque. O gajo tentou mandar uma sem estar a chitar, estão a ver? E depois essa não deu para sacar, o gajo lá foi à playlist, ele sabe lá em quais é que tinha as putas ligadas, estão a ver? E pimba, mandou uma com uma javardice, mas era uma javardice do género. O gajo aqui a puxar short, estão a ver? Tipo, está aqui uma smoke e o caralho. O gajo aqui a puxar short, eu meto o X-Ray e o gajo mete a mira aqui num gajo, mete a mira aqui num gajo, mete a mira aqui num gajo, escolhe perfeitamente qual gajo é que quer e não sei quê. Depois está aqui, mete a mira aqui pela parede num gajo que está ali assim. Depois mete a mira pela parede num gajo que está a andar daqui para aqui. Depois o gajo vem aqui para baixo e o gajo mete-lhe a mira na parede atrás dele e o caralho. Mas a cara podre, puto, o gajo não sabia. E aí, pai, acho que me enganei na demo. Ah, enganaste-te, enganaste-te. Muito bom, mano. Mas o melhor foi. Acho que não era esta, Zório. Não era esta? Não era esta? Mas é esta que agora vamos ver, seu gano da filha da puta. Olha aí a história. Não é nada com ele, puto. Não é nada com ele. É noutra cena. Tipo o MP, tipo um... Olha eu... O Tompeirinha aparece nos sítios mais estúpidos. É muito bom esta merda. E que as garças... Ai, caralho. Pois, é que tu és melhor que eles, mas daí a seres bom... Como é que se engata uma gaja, vais às aulas e aprendes a escrever? É fundamental, mano. Ou então juntas dinheiro e vais às putas, mano. Mas isso não conta com mengar. Foda-se. As minhas ex foram a uma festa e tiraram fotos juntas. E enviaram-me. O que é que eu faço? Preciso de ajuda a passar uma depressão. Pinar as duas ao mesmo tempo. Dá na boa, ok? Tranquilo. Quase é que saber como fazer e como falar. Mas dá na boa. Easy. Portanto, eu estava a gritar para a Margarida me vir ajudar. A Margarida entra no estádio de futebol. O gajo estava a 10 de HP. E a Margarida tinha uma rifle na mão. Então não é que desatou aos shouts à frente do gajo. A esgaçar a puta de uma maneira, puto. Aos shouts de M4. Estão a ver? O gajo estava tipo a 10. Tinha levado um tiro de shotgun, puto, mesmo na boca. E ela aos shouts... Há shots à frente dele. Como se fosse com uma shotgun. Estão a perceber? E eu virei-me para a Margarida. A Margarida não lhe acertou. E eu virei-me. Oh, Margarida. O gajo estava a 10, pá. Porquê que estás aos shouts? Então porque estou muito perto dele, estou aos shouts. Eu, oh mulher, isso é de shotgun. Isso é uma M4. Não podes disparar assim aos shouts feita parva. Ela não sabia. Eu, foda-se, não sabias? Como é que não sabias? E tipo, no meu cérebro, é impossível ela não saber isso. Ela joga há 15 dias. Como é que ela acha que é normal andar aos shouts de M4 perto de um jogador? Mas depois é que eu percebi, né? Quando ela analia aos tiros e não sei o quê, normalmente já tem shotguns e há quem marrou pela... Pega lá na shotgunzinha dela e anda lá aos shouts. Pá, não entendo, mano. Juro-vos que não entendo. Quando vocês estão a jogar contra uma equipa que não plantou... Ia, com caralho, este gajo está a jogar muito. Este gajo deve ser meu primo ao caralho. Se você.